Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos à nossa família Um Pouco de Tudo. Pessoal, hoje eu tô fazendo aqui um vídeo pra vocês, assim, meio improvisado aqui, né? Eu tô... é uma encomenda que eu tenho que entregar, então eu vim bem rapidinho aqui mostrar pra vocês que eu prometi que a hora que eu fosse pregar, né? Em outros vídeos eu falo aí que a hora que eu fosse pregar essa sainha aqui nesse pano de prato que eu estaria mostrando pra vocês como que eu faço. Então, aqui está a minha mini máquina, pra quem ainda não conhece, esse aqui é o pano de prato que eu vou estar pregando a sainha Vou mostrar pra vocês como que eu faço, ó. Então, aqui tá a minha boneca, né? O meu pano de prato boneca Aqui está a sainha que eu fiz, deixa eu ver se tá do lado direito, aqui do lado direito Eu venho aqui, né? Onde tem a marquinha aqui do vestido da... da boneca E vou alfinetar. O que que é alfinetar? Vou colocar uns alfinetes ali pra poder me auxiliar na hora da costura Pra ficar mais prático pra mim. Então, eu vou colocar os alfinetinhos Ó, como que eu vou fazer? Eu vou vir bem no cantinho aqui onde eu vou costurar E vou colocar aqui um alfinete. Pessoal, não repara aí no barulho do... tem um ventilador ligado aqui, tá? Que tá muito calor aqui, então eu tenho que deixar o meu ventilador ligado Se você estiver escutando o barulhinho aí, releve, tá? Se você fala assim, ah, tá certo, eu também tenho calor, pode ficar com o ventilador ligado Se fosse um barulho bem do extremo, né gente? Tudo bem Mas é um barulhinho de leve Ó, então eu alfineto ele todinho aqui do lado Vou alfinetar do outro lado também Deixa eu pegar aqui, ó Alfinetei ele desse lado, não deu pra vocês verem que tá ao contrário, né? Agora eu venho desse lado aqui, ó Eu vou vir aqui Vou colocar o alfinetinho aqui Passar a linha pra cá Vou pegar mais um alfinetinho Por que que a gente coloca o alfinete? Pra não ter problema na hora de costurar Costurar torto, né? Tem que desmanchar depois a costura Eu já fiz uma dessa, já costurei, ficou bem legal E aí uma cliente viu, né? Que nem eu falei já em outros vídeos Que uma cliente viu e pediu igualzinha Da mesma cor a sainha E a boneca japonesa também Então ficou assim, gente, ó Deixa eu arrumar as coisas aqui Depois eu vou mostrar pra vocês Ó Ficou assim, ó Depois eu vou pegar e vou mostrar ela aqui pra vocês, tá? Ó Alfinetei Deixei ela bem aqui, ó Então agora o que que nós vamos fazer? Vamos preparar aqui a máquina Tá aqui a minha máquina Vamos apertar aqui Tá ligadinha já na tomada Então vamos lá Essa sainha, gente Ela é Eu vou costurar ela com uma linha branca, tá? Eu costurei a outra com a linha branca E não teve problema Ficou certinho Então eu vou costurar essa parte aqui, ó Costurar esse lado aqui primeiro Deixa eu tirar meu alfinete Eu dou uma ajeitada ali Vou abaixar o pezinho aqui E vou Deixa eu vir aqui Eu tenho que fazer aquele processo, né? Como a minha máquina Ela não tem ida e volta Que é o retrocesso A gente tem que fazer Na mão Aí eu vou costurando Bem devagarinho Bem na beiradinha Tiro o alfinete E vou indo Deixa eu ver se tá costurando Tá costurando Tiro esse Agora eu vou arrumar bem arrumadinho aqui, ó O pontinho Bem certinho Deixa eu tirar Pra mostrar pra vocês aqui Olha aqui, gente, ó Fica bem costuradinho, ó Eu vou pegar depois a minha câmera na mão E vou mostrar bem de pertinho pra vocês Atrás fica assim, ó Depois a gente corta essa linha aqui Ó, fica bem costuradinho, ó Os pontinhos Como que fica, ó Não sei se tá dando pra vocês irem aqui, ó Depois eu vou mostrar pra vocês, tá Direitinho Agora o que que eu vou fazer Eu vou vir aqui, ó Vou costurar essa parte E essa daqui, ó Vou costurar e depois eu venho Mostrar pra vocês como que ficou, tá Pessoal, ó como que ficou então A sainha, ó Tá, ó Ela ficou assim, ó Vocês viram aqui, ó Nem parece a linha branca aqui Desse lado Então, ó Ficou assim Deixa eu mostrar o aviso pra vocês Como que fica Olha aqui, gente Ó a costurinha Como que fica, ó Deixa eu virar ele inteiro Pra vocês irem Ó, gente Fica assim a costurinha, ó Então, bem simplesinho, né, gente? Bem facinho de fazer A sainha Eu tenho a videoaula aí no canal Pra quem quiser fazer a sainha Tem aí o passo a passo, tá Eu ensinando Essa sainha aqui, gente Da outra Da outra que eu fiz Ela era Aqui, ó Ela foi feita só até aqui, ó Só até essa Carreira Essa daqui Eu tive que fazer Uma Mais Duas carreiras do amarelo E uma do marrom Pra poder ficar bem rentinho Aqui, ó Tá? Pra não ficar Porque ela ia ficar curta Ela ia ficar assim, ó Daí eu aumentei, né? Pra ela ficar bem certinha assim Então, eu aumentei essas carreiras Mas ficou igual a outra Olha que bonitinha Bonequinha japonesa Então, tá aí, gente Mais um vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado E se gostou aí Deixa um joinha pra mim Deixa um comentário, tá? E aqui, gente A pessoa, se quiser Pode pôr uns apliques aqui Uns enfeites Umas pérola Alguma coisa assim, né? Eu não coloquei mais acessórios Porque, às vezes, o vídeo pode O vídeo não O trabalho pode tá Encarecer pra mim Então, por isso que eu não ponho Muitas outras coisas Eu cobro 25 reais, tá? Nesse pano aqui Já com uma sainha Eu vejo aí que tem gente Que cobra bem mais Mas o meu preço é isso aqui Por enquanto Tá bom? Então, gente, ó Beijos pra todos vocês Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo